Tá. A Ucrânia saiu da órbita da Rússia em fevereiro de 2014. Deram um golpe lá, um movimento que começou em 2013, igualzinho àquelas jornadas de junho aqui no Brasil. Aqui foi junho, lá foi novembro de 2013. A democracia, não sei o quê, derrubaram um presidente que era amigo da Rússia, que era amigo do Putin. E aí puseram um cara de orientação nazista, não é fascista. Muitos dos ministros lá usam a suástica tatuada no braço. Então a Ucrânia hoje está completamente sobre órbita dos Estados Unidos e da União Europeia. E agora a grande questão é se a Ucrânia vai entrar na OTAN ou não. OTAN é uma organização militar formada para enfrentar a União Soviética, mas que perdeu completamente a necessidade de existir, porque o pacto de Varsóvia acabou também em 91, em julho. Então a OTAN, na verdade, é o contrário, ela só cresceu depois que acabou a União Soviética. Isso aí é muito estranho. Até 1990 a OTAN tinha 15, mais ou menos 15 países membros. Hoje tem 30. E para onde que ela expandiu? Ela expandiu para os países do leste, que um dia foram socialistas. Bulgária, Romênia, Hungria, a ex-Tchecoslováquia, que virou, não sei, duas repúblicas, a ex-Iugoslava, que viraram sete repúblicas, e assim por diante. Três ex-repúblicas soviéticas, coladinhos da União Soviética, da Rússia, Lituânia, Estônia e Letônia, entraram na OTAN. Agora querem colocar a Ucrânia e a Geórgia. A Rússia agora bateu na mesa. Bateu tão duro que está dizendo, olha, não é só a Ucrânia e a Geórgia não entraram, tem que sair todos os que entraram depois de 1997. Impressionante. O Putin está batendo duro na mesa com toda a razão. Ou seja, ele quer desmilitarizar a região do entorno da Rússia. E os Estados Unidos piscaram várias vezes. Eles recuam aqui e ali. Em resumo da ópera, Talita, o que está em jogo na Ucrânia é um governo que seja de verdade patriótico, que defenda os interesses da Ucrânia. E para defender os interesses da Ucrânia, não é ser inimigo da Rússia. A Ucrânia fez parte da Rússia. A Ucrânia nunca existiu. Ela sempre foi pertencer a esse ou aquele reino. Mas era a sede do Império Russo. Kiev, a capital da Ucrânia, era a capital do Império Russo. Então, Lenin criou a Ucrânia. Quando criou a União Soviética, transformou aquela região em República Soviética Socialista. Aí, em 1922, ela aderiu à União Soviética, que eram 15 repúblicas. Então, é isso que o Putin quer. Não quer que mísseis, artefatos militares poderosíssimos fiquem instalados na sua fronteira. Bom, agora a grande pergunta, que se você não fez, eu vou fazer, que é que todo mundo quer saber, que é essas manchetes que você falou, né? O Putin vai invadir a Ucrânia? Não vai invadir a Ucrânia. Mas como você tem certeza que não vai invadir a Ucrânia? Todo mundo fala que vai invadir a Ucrânia, né? Você precisa ver a mídia alternativa que tire você dessa influência do Ocidente. O fascista presidente da Ucrânia, o nome dele é Vladimir. Olha, por que será? O pai dele devia ser do Partido Comunista da Ucrânia. Vladimir. Por que o Putin chama Vladimir? Vladimir Lenin, né? Então, este Vladimir, que é um nazista, ele declarou ontem... Olha, todo mundo falando que a Rússia vai invadir o meu país, a Ucrânia, mas não é verdade, nós não estamos percebendo isso. Bom, ele falou isso, pode ser que mandaram que ele falasse para distensionar. Mas até o bandido do presidente pró-Estados Unidos está dizendo, não, isso é história. Mas, Thalita, a força desses meios de comunicação é impressionante. Você pergunta para 10 em cada 10 pessoas, você acha que a Rússia vai invadir a Ucrânia? É, eu acho, todo mundo está falando. Não interessa a Rússia se invadir, não tem por que invadir. Seria muito ruim que ela invadisse, ela ficaria isolada. Hoje ela está ganhando a batalha diplomática. Para que ela vai cometer este erro? Agora, é impossível que ela invada? Ou ocupe, é um termo melhor? Não, não é impossível. Aí pode acontecer. Quais são as duas condições em que pode acontecer a ocupação? Ela cruzar a linha de fronteira com as suas poderosas tropas, em uma semana ela domina o país. A primeira é a Ucrânia entrar na Ucrânia. E isso não vai acontecer. Mas se então tem uma segunda? Tem. Ali na região do leste da Ucrânia, há uma faixa de terras muito grande que quer se separar da Ucrânia e ficar junto com a Rússia. Eles proclamaram ali a República Popular de Donistec. Com o apoio do Putin, mas o Putin não colocou um soldado ali. É uma guerra civil que tem ali. Eles, então, a maioria inclusive fala russo ali, eles querem ou entrar para a Rússia ou criar um país que fique ali, então, entre a Ucrânia e a própria Rússia. Bom, aí as tropas do exército ucraniano não entram ali. Estão ali encostados. Se as tropas da Ucrânia entrarem ali e encostarem na fronteira ucraniana, esta hipótese também, o Putin não vai deixar que isso aconteça. Que é uma violência muito grande com aquele povo local que está lutando pelos seus direitos. Hoje a batalha que se trava na Ucrânia é uma batalha política para derrubar este governo que não defende os interesses da Ucrânia, mas defende os interesses de potência estrangeira, no caso dos Estados Unidos, de parte da União Europeia. E entra outro... que é preciso a gente também deixar claro para todo mundo. A União Europeia apoiaria uma invasão, apoiaria um ataque, uma agressão à Rússia, seja inclusive só na forma de sanções econômicas, não é unânime na União Europeia. Esse é um dos motivos que eu sempre elaboro quando eu fiz aquela situação para dizer que é pouco provável que aconteça um conflito regional ali e mesmo que os Estados Unidos tomem uma atitude, neste caso, de sanções. Eles falam em tirar a Ucrânia daquele banco internacional chamado SWIFT, que manda dinheiro para todo lugar, só pode ser em dólar. A Europa, França e a Alemanha não concordam que fazer isso porque eles têm muitos negócios com a Rússia e precisam ir e voltar de dinheiro e tem que ser na moeda em dólar. E aí a Rússia... Se eles fizerem isso, além de afetar a economia, vai forçar propriamente a Rússia e a China a que já negociam entre eles com a moeda própria, sem precisar do dólar, vai forçar com que eles abandonem de vez a moeda dos Estados Unidos, que é o dólar, e isso vai enfraquecer o sistema dolarizado internacional. Então, agora, a outra questão é o governo da França e o governo da Alemanha, que agora é social-democrata, eles estão colocando resistências, restrições a este movimento que está acontecendo, a esse endurecimento, ainda que seja verbal, mas há uma série de ameaças, o Blinken, o Biden, têm ameaçado, ah, se você fizer isso, eu vou para cima e tal. É uma linguagem que não está bom para o mundo atual, deixa o mundo muito tenso. O Macron vai encontrar com o Putin esta semana, e o Olaf Scholz, da Alemanha, tem mandado sinais que quer manter boas relações com a Rússia, como a Angela Merkel já mantinha. E ele quer que inaugure, já está pronto, desde setembro, aquele gasoduto chamado 2, ele está precisando do gás russo, que é um quarto do preço do gás que a Europa compra dos Estados Unidos. Você veja, até perdendo dinheiro, a União Europeia, que é serviçal dos Estados Unidos, não autoriza, não homologa este gasoduto para entregar gás a um quarto do preço. Mas, então, estas contradições internas vão ajudar que não ocorra este conflito regional ali, que vai afetar a Europa inteirinha. Maravilha, pessoal. Inclusive, curtindo aqui a explicação, Legene sempre colocando claramente os assuntos mundiais, o Umbelino Luquezzi falou aqui para a gente, a Angela Maria de Freire falou, os Estados Unidos semeando o discórdão, o arde a mundo afora. Ah, e você citou Vladimir Lenin, Vladimir Putin, quero agradecer, eu recebi o livro novo do professor Legene, Lênin para os principiantes, está aqui, pessoal. Obrigado, obrigado. Vocês também podem só procurar aí na internet, Lênin para os principiantes. Muito obrigada, professor Legene. Obrigado. Está na Lula, está o próximo. Estou lendo agora a biografia do Lula, o próximo agora eu entro no Lênin para entender melhor, porque eu sou principiante quando se trata de Lênin também. Obrigado.